Bem pessoal, aqui a gente tem um Lenovo, tá? Eu vou estar mostrando a configuração dele, tá? Pra vocês, tá? Tela de 15.6 de LED, tá? Tudo funcionando direitinho, então já vamos colocar o DVD aqui, ó, tá? E testar ele na bateria. Lembrando, tá? Que dê uma olhada na bateria, duração, tudo, a bateria não tem garantia, uma vez a bateria funcionando, tá? Não tem como dar o tempo, a autonomia da bateria. Quando a bateria tá ruim, é comprada uma nova, quando a bateria tá funcionando, a autonomia não tem como definir, tá? Então, já vamos dar uma olhadinha na configuração dele, tá? Até os botões de funções já tá tudo instalado, tá? Tudo funcionando, vocês podem ver o volume, já tá tudo instalado, tá? Então, vamos lá. O sistema é o Windows 7 Ultimate, tá? Tá em português, mais três idiomas instalados, em inglês, japonês e espanhol, tá? É um Intel Corel 2 Duo, tá? 2.53, 4GB de memória, tá? Dá uma olhadinha, os drives todos estão instalados. Aqui tá o gerenciador dele, mostrando que é Corel 2 Duo. Tá? Aqui tá o DVD que a gente colocou, tá? O leitor tá funcionando normal, tá? Ele tem gravador de DVD e o HD de 320, tá? Vamos testar a internet dele, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na autonomia da bateria, tá aqui, ó. Tá? Tem Wi-Fi, tá? E ele tem câmera embutida, não sei se vocês estão vendo a luzinha ali acesa, tá? Dá uma olhadinha primeiro na câmera, tá aqui, ó. Tá? Tá funcionando normal a câmera dele, tá? E aqui, vamos testar um vídeo pra vocês verem como abre rapidinho. Tá? É bem rápido. Agora mostrando a parte visual dele, tá aqui, ó. O aparelho tá bem conservado, tem microfone embutido, tem câmera, tá? O teclado, tem o teclado numérico do lado, tá? A câmera tá aqui, ó, como vocês podem ver, tem a câmera embutida, tá? A parte de fora dele tá aqui, ó, tá? Tá bem conservado o aparelho, tá? Aqui a gente tem saída de som, DVD, USB, tá? Na frente tem leitor de cartão de memória, tá? A chave do Wi-Fi, tá? E aqui tem mais duas USB, VGA, tá? Entrada de rede, tá aqui, ó, tá? O aparelho tá aqui, ó. A configuração dele, o modelo, tudo. Tá? Eu vou deixar a descrição do produto, qualquer coisa é só entrar em contato. Tá certo? Obrigado por enquanto. Até a próxima.